Bruno Capelosa e o Ante Delirra. Delirra? Delirra? Vou deixar as piadinhas de lado. Essa eu fiz no último podcast no MMA Art ontem, mas vou manter a seriedade aqui. Bruno Capelosa, inclusive, que já enfrentou o Delirra na primeira luta dele no Grand Prix da PFL e nocauteou o Delirra já no primeiro round. O Delirra também não tem lá um queixo dos melhores, já tinha sido nocauteado antes. E o Capelosa, ele lutava pelos meio médios, chegou a lutar pelos médios, na realidade. Mas era um cara que cortava bastante peso e agora está competindo pelos pesados, está saindo muito bem pelo Grand Prix da PFL. Ele vem de três nocautes em sequência, nocautes extremamente brutais. Ele é um cara muito completo, ele é um cara que me dá trocação e que é bom com chutes na perna, é bom de soco, é bom de chutes em geral. E todas as vidórias dele nessa passagem pelo PFL foram por nocaute. Está dominando completamente e os adversários claramente não têm o nível dele. O Delirra é pupilo do Mirko Krokop, mas certamente não tem a habilidade do veterano e é amplo, é uma grande zebra para essa luta. Então eu coloco o Bruno Capelosa como favorito por 70 a 30. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar e vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca, acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!